Muitas vezes pensei que até mesmo em deixar-me dar ações As promessas que eu tinha perdido Deu um dia, mas não me ensinou Mas eu, meu filho, não era assuntivo, é só O jovem, o jovem, o jovem, o jovem, o jovem O jovem, o jovem, o jovem, o jovem, o jovem Pois saiba que eu estou contigo e sempre estarei Não me assis, eu quero beijar para todos Saiba que meu Jesus, eu vou te salvar Quantas vezes cheguei, quantas vezes eu fui Tantas vezes pensei que até mesmo em deixar-me dar ação As promessas que eu tinha perdido Deu um dia, mas não me ensinou Que o jovem, 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 o jo Deixa a luz, saiba de mim, Jesus, correu pra te salvar, saiba de mim, Jesus, correu pra te salvar. Amém?